Hoje é dia de reunir a equipe da fazenda para separar os produtos usados contra os parasitas externos. A propriedade tem o controle do problema, mas não se descuida e segue corretamente o protocolo com Fluatac Duo e Superion. A gente está bem treinado aqui na fazenda, os funcionários estão bem treinados, está sempre de olho. Qualquer infestação, qualquer infestação que seja acima do limiar esperado para o carrapato ou para a mosca, a gente entra com esse tratamento para que isso não saia do controle. O protocolo adotado aqui, quando os parasitas estão controlados, tem primeiro o Fluatac Duo, seguido de duas aplicações do Superion. Se você pensar que os animais estão sem infestação, iniciando um protocolo estratégico com o Fluatac, você vai ter um período de tempo que vai permitir com que o Fluazoron dessa associação já consiga ter uma boa ação. E aí, em um intervalo de 35 até 42 dias depois da aplicação do Fluatac, você entra com a aplicação do Superion, porque provavelmente o desafio ambiental já vai estar mais alto e você precisa de uma formulação que é mais potente na eliminação dos parasitas. E uma terceira aplicação com o Superion vai depender aí do nível da reinfestação. Já para os rebanhos infestados, é importante inverter o uso dos produtos, começando com o Superion, aplicando em seguida o Fluatac Duo e repetindo o Superion próximo do centésimo dia de tratamento. Se estiver muito infestado, talvez essa próxima aplicação tenha que ser no intervalo de 30 dias, ou se estiver em um ambiente mais controlado, a gente vai repetir a terceira aplicação com o Superion, que aí vai depender muito da estação climática ou talvez até da quantidade de carrapatos que estão sob os animais. É o médico veterinário a melhor pessoa para orientar sobre o protocolo mais adequado para a realidade da fazenda. Com o produto certo, na hora certa, quem ganha é o pecuarista. Apenas comprar o produto não é o suficiente. A maneira que você vai fazer a utilização dele na fazenda, ela é fundamental para se obter o sucesso do protocolo estratégico. Apenas comprar o produto não é o suficiente para se obter o sucesso do protocolo estratégico.